A CONTAG apresentou a presidente Dilma e ao governo a sua pauta de reivindicações construída no âmbito do vigésimo Grito da Terra Brasil. E, portanto, o presidente Alberto Broch, eu passo a palavra ao presidente Alberto Broch para que ele exponha o seu, a sua agenda. Bom, na verdade, nós tivemos um dia importante. A CONTAG, junto com as suas 27 federações de trabalhadores e trabalhadoras rurais, foram recebidas pela presidenta Dilma, pelo ministro Miguel e pelo ministro Gilberto Carvalho. Nós tivemos uma audiência muito objetiva e o que tratamos nessa audiência foi a entrega oficial da pauta do vigésimo Grito da Terra Brasil. Como vocês têm acompanhado, a CONTAG está fazendo esses movimentos há 20 anos. Eu não tenho dúvida de que mais de 80% das políticas públicas para o campo brasileiro, que o país tem construído, nesses 20 anos, políticas para a agricultura familiar, de crédito, de reforma agrária, de assalariados rurais, de políticas sociais para o campo, tem, de qualquer forma, a participação do Grito da Terra Brasil, que a CONTAG coordena há 20 anos. Inclusive, todos os planos safras da agricultura familiar, especialmente aqueles últimos 10 planos safras, onde oficialmente, se o governo anunciou um plano safra exclusivo para a agricultura familiar, tem sido negociado com a CONTAG e com o Grito da Terra Brasil. Este ano, a nossa pauta é uma pauta muito extensa, são mais de 300 itens desta pauta, porque ela diz respeito a mais de 10 ministérios. Então, nós temos, por exemplo, a pauta no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no Ministério da Agricultura, no Ministério da Saúde, no Ministério da Previdência, no Ministério do Trabalho. Então, são uma pauta muito ampla de políticas públicas para o campo brasileiro. Eu poderia fazer o que eu fiz para a presidenta, resumir, muito brevemente, alguns pontos que nós achamos que são centrais que estão nessa pauta. O primeiro deles é o tema da reforma agrária. Nós dissemos para a presidenta que a reforma agrária que o Brasil tem nesse momento é insuficiente. Nós não estamos contentes com o processo da reforma agrária atual. Não é que não tenha, existe. Mas, pela dinâmica, pela necessidade que o Brasil precisa, nós precisamos mais. E nós trouxemos uma sugestão à presidenta que seria o desafio do governo criar o terceiro plano nacional da reforma agrária. Vocês sabem que, até agora, existiam dois no Brasil. O que foi lançado pelo presidente Sarney, na época dele. O segundo, no primeiro ano, do presidente Luna, aqui no qual o ministro Miguel era ministro do Desenvolvimento Agrário. E nós achamos que era muito importante ter um terceiro plano nacional para a gente discutir novos paradigmas da reforma agrária e assim por diante. Um outro tema que nós levamos como prioritário é o tema da regularização fundiária no Brasil. Veja só. O Brasil tem um grande desafio que é encontrar formas de regularizar o seu chão. Hoje nós temos teras de voluta, nós temos poceiros, nós temos arrendatário, nós temos gente que, inclusive, por questão de herança, que de duas, três gerações, os herdeiros não conseguiram fazer inventário. Essas pessoas vivem no campo e não têm um processo de regulação. Então, eles precisam de um documento, precisam de uma política pública. Essas terras não estão no nome dessas pessoas. Nós temos grileiro, nós temos estrangeirização da terra, nós temos políticas públicas. Então, nós levamos esse tema da regularização do chão brasileiro para o governo. Um outro tema que nós levamos também é um tema de uma política muito importante que o Brasil tem, mas que ela é insuficiente e precisa ser modernizada. que é um tema chamado, que nós chamamos de complementar à reforma agrária, que é o tema do crédito fundiário. O crédito fundiário é uma política de compra de terra. Inclusive, quando o ministro Miguel Rosseto estava ainda no ministério, ele mandou uma mensagem ao Congresso Nacional, criando uma lei porque o crédito fundiário proíbe que um agricultor compre terra da sua família. Por exemplo, se tem uma família lá que tem, digamos, 50 hectares de terra e os pais fazem 50 anos que tem essa terra. Digamos que um dos donos, um do pai ou a mãe faleceu, vão fazer o inventário. Tem oito filhos. Então, o crédito fundiário poderia ajudar um a comprar dos herdeiros. Aí, normalmente, como um não tem dinheiro para comprar do outro, aí vem o fazendeiro e compra de todo mundo. Então, o projeto que o Miguel enviou ao Congresso Nacional permite o crédito fundiário a comprar dos herdeiros, que até agora não foi votado. Nós esperamos que o Congresso Nacional vote para que o governo possa ampliar essa política do crédito fundiário. Uma outra questão que nós estamos insistindo muito é a mudança, a implementação de um novo modelo para os assentamentos rurais. E estamos negociando isso com o INCRA já há tempo. Esperávamos que, numa medida provisória agora, que é uma medida muito importante para os assentamentos em todo o Brasil, pudesse ter entrado, mas esperamos que a gente possa negociar agora no grito da terra. Um outro ponto é o Plano Safra. Nós estamos pedindo 51 bilhões de reais para o Plano Safra 2014, sendo 30 bilhões para crédito e investimento, custeio e investimento, e mais 20 bilhões para as políticas complementares, que são PAA, PNAE, assistência técnica, seguro agrícola, CAR, que são as políticas que, se não tiver essas políticas, só o crédito não é suficiente. Então, nós estamos querendo avançar neste ano no Plano Safra para a agricultura familiar. Dentro disso, nós gostaríamos de destacar alguns pontos, que é a questão da normatização das regras sanitárias. Vocês precisam compreender que a lei sanitária, que é importante para o Brasil, ela não foi feita para nós, não foi feita para o assentado, para o agricultor familiar. Ela foi feita para a Sadia, para a Perdigão, para a Nestlé. Então, hoje, nós produzimos um queijo lá no interior, um queijo de altíssima qualidade e não consegue vender, por causa das leis sanitárias. Inclusive, o governo, já em outros gritos da terra, anunciou o SUASA, que é um programa que facilita essa questão sanitária, mas que até agora não tem rodado, porque é difícil. E tem mais. Agora nós estamos com muita dificuldade, inclusive, com produtos vegetais. Vender para o PAA, que é um grande programa de compra de alimentos, por exemplo, os sucos. E a gente não pode vender exatamente pelas leis sanitárias. Um outro item importante no plano safra é melhorar o seguro da agricultura familiar. Nós levamos um tema muito sensível, muito importante ao governo, que é o seguinte. Nós conquistamos nesse governo a habitação rural. Minha casa, minha vida, tem uma parte que é rural. E essa parte que é rural, está faltando recurso. Então, nós pedimos à Presidente da República, no grito da terra, as negociações, para que não falte recurso para minha casa, minha vida, ou seja, para a habitação rural. Nós levamos um tema da necessidade do apoio do governo no Congresso Nacional, para apoiar uma regulamentação da Constituição de 88, que é em relação ao cooperativismo. Vocês sabem que hoje, pela lei, antes da Constituição, todo o sistema cooperativo no Brasil tem que ser filiado à OCB. E nós achamos que, como nós temos várias agriculturas no Brasil, nós precisamos criar também nosso sistema de cooperativismo, de produção, solidário, de crédito, com as nossas cooperativas. E hoje nós já temos a UNICAF, a UNISOL, são várias cooperativas de crédito. E, recentemente, criamos a UNASOL, que é uma união de todas essas cooperativas da agricultura familiar. Então, está em uma negociação no Congresso Nacional para aprovar essa lei do cooperativismo, tendo duas grandes representações no Brasil. A OCB, que continua representando as cooperativas, mas temos o sistema da agricultura familiar. Nós também pedimos muito ao governo a verdadeira implementação do PRONAPO, que é o Programa Nacional de Agroecologia. Nós achamos muito importante que nós possamos trabalhar para uma transição de produção mais agroecológica. Nós somos muito, ainda no Brasil, campeões de consumo de veneno, e nós precisamos ter uma agricultura mais sustentável. Mas, para isso, nós temos que ter política. Não basta dizer para o agricultor. E o governo tem lançado, depois de uma grande luta com os movimentos sociais, com a CONTAG, um Programa Nacional de Agroecologia, que precisa rodar. Um outro tema que nós levamos à presidenta, e isso vocês têm acompanhado no plano safra do ano passado, que é a política nacional de assistência técnica. Vocês imaginem, nesse imenso Brasil, se nós não tivermos uma política de assistência técnica, não roda. O agricultor precisa da assistência técnica e da extensão rural. E o governo, no ano passado, ele enviou um projeto ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional aprovou a ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica. Então, nós queremos que o governo poda rodar esta agência, agora, já em 2014, para o plano safra da agricultura familiar. Um outro tema muito importante que nós levamos para a presidenta é o seguinte, é um tema que nós chamamos de sucessão rural. Quem ficará na agricultura daqui a 15, 20, 30, 40 anos? Alguns de vocês devem ter origem na agricultura, ou tem parentes que têm origem na agricultura. Quem ficará no campo? E nós queremos um campo com gente, um campo com agricultura familiar, e não um campo só de empresas rurais. E, para isso, precisa que o governo comece a pensar uma grande política de incentivo para a nossa juventude. que está lá no campo. E isso implica um debate com a sociedade. Que agricultura nós queremos para o futuro? Que tipo de alimentos nós vamos consumir? Que tipo de ruralidade nós vamos ter? Então, nós levantamos esse tema com muita força. Levantamos o tema dos assalariados rurais, principalmente, alguns temas da política nacional dos peões. São quase 5 milhões de assalariados no Brasil, e somente menos de 40% são formalizados. Muitos não são formalizados. Então, nós queremos a formalização, nós queremos a implementação da política nacional de assalariados rurais, e nós queremos o seguro-desemprego para os contratos de curta duração. A grande maioria dos assalariados, eles não têm um contrato permanente, têm contrato por safra, curta duração, e, por isso, eles não têm acesso a muitas políticas da lei que existem hoje. Nós levamos o tema, por exemplo, também da previdência social, políticas sociais. Vocês não imaginem o que significa para os trabalhadores rurais, para o país, a política nacional, por exemplo, de segurados especiais. Mas nós temos um problema hoje, que são com as perícias médicas. Isso é geral, não é só a cultura familiar, é os trabalhadores urbanos também, que o INSS precisa melhorar a questão das perícias médicas. Nós levamos também para o campo uma política nacional de educação no campo. Nós temos o Pronatec hoje, mas o Pronatec é um programa geral. O que nós trouxemos a proposta? Nós temos que transformar parte do Pronatec na profissionalização com viés do campo, com cursos específicos para o campo brasileiro. Por fim, nós levamos também o tema da saúde, o tema dos projetos de lei que estão no Congresso Nacional, da grande campanha que nós estamos fazendo de 10% do orçamento para a saúde, para melhorar a política do SUS, porque nós entendemos que o SUS é tão importante para o Brasil, mas especialmente para nós, trabalhadores rurais, ele é mais importante. Então, nós levamos também a política do SUS. Por fim, nós levamos também algumas sugestões em relação ao Ministério do Trabalho, que diz respeito à organização sindical. Então, esses foram os pontos centrais dessa pauta. Eu devo ter falado uns 15, 20 pontos, que tem mais de 300 pontos. E nós dissemos para a presidenta que nós queremos que ela oriente o seu governo a nos receber. Nós queremos negociar com os ministros essa pauta. Falamos para ela que nós vamos mobilizar mais de 100 mil pessoas durante o mês de maio e que nós queremos a resposta dessa pauta nesta semana, do dia 20 a 22 de maio. E, se possível, ela nos responder a pauta. Ela escutou com muita atenção a nossa proposta, evidentemente que fez alguns comentários de entendimento, mas não entrou no teor, porque não era uma reunião de negociação, mas o mais importante é que, na nossa frente, ela orientou o ministro Miguel Rosseto e o ministro Gilberto Carvalho como coordenadores do Grito da Terra, para ajudar a fluir essa pauta no conjunto do governo e ajudar a marcar as audiências e orientar os ministérios a receber e negociar essa pauta. Portanto, este foi o resultado desta reunião da entrega da pauta da CONTAG com as 27 federações de todo o Brasil. Muito obrigado. Só uma referência muito rápida. O presidente Dilma recebeu esta tarde a CONTAG. A CONTAG é uma grande organização de agricultores, assalariados do Brasil. Esta foi a sexta vez que a presidente Dilma, durante o seu mandato, recebeu a CONTAG. Isto consolida o caráter democrático de profundo respeito da presidenta Dilma com as organizações sindicais do campo, os movimentos sociais do campo. Registrar que todos os pontos levantados pela CONTAG, que entram em análise do governo, fazem parte do programa da presidente Dilma Rousseff. O MDA, como ministério responsável pelas políticas agrícolas, agrárias, desse grande mundo da agricultura familiar, da reforma agrária, dos assentados, todos esses programas vêm sendo executados. O Brasil hoje é uma referência mundial por conta da qualidade dos seus programas, das suas políticas públicas, de inclusão e apoio produtivo e de qualidade de vida para os agricultores familiares assentados da reforma agrária. O Brasil tem um programa referência mundial da habitação rural hoje. O Brasil é uma referência nas políticas agrícolas. O PRONAF hoje aplica 20 bilhões de reais, está executando 20 bilhões de reais em crédito para os agricultores familiares. Nós somos referências em um programa de agroecologia, estimulando, portanto, esse perfil de produção. Nós hoje falamos de mais de um milhão de famílias recebendo assistência técnica gratuita com qualidade. Hoje, liderado pela presidente Dilma Rousseff, ontem pelo presidente Lula, nesse diálogo permanente com as organizações como a CONTAG, ao longo desses 13 anos, são 775 mil famílias de brasileiros e brasileiras que tiveram acesso à terra nesse país. Eu digo isso porque a CONTAG é responsável por isso, nessa tradição dos nossos governos de diálogo e de respeito com as organizações sindicais e movimentos sociais. Nós abrimos esse processo de negociação a partir da orientação da presidente Dilma e durante esse período próximo nós iremos intensamente dialogar com a CONTAG de tal forma que eu tenho absoluta segurança que sairemos desse processo em maio com programas ainda maiores e melhores, de tal forma que esses milhões de brasileiros que a CONTAG representa e que fazem a nação brasileira possam participar ainda mais dessa construção da nação. os programas a partir da orientação da presidente Dilma Rousseff, todos os programas agrícolas e agrários são programas que ao longo desses anos foram nacionalizados, todos eles, a orientação da presidente Dilma e que nós possamos universalizar esses programas. Que todos os brasileiros e brasileiras, trabalhadoras e trabalhadoras, do campo brasileiro, do meio rural brasileiro, seja no campo, seja no semiárido, seja no cerrado, seja na floresta, que queiram trabalhar, tenham apoio a partir dos programas públicos e das políticas públicas. É nessa direção que nós vamos trabalhar a partir do recebimento da pauta da CONTAG. Por fim dizer, um reconhecimento público que a presidente Dilma Rousseff fez e que eu quero renovar, em uma homenagem à CONTAG. Neste período agora, nesta semana, em que a sociedade brasileira reafirma a sua vocação democrática e fortalece o seu repúdio à ditadura militar, lembrar os 50 anos da CONTAG. A CONTAG foi criada em dezembro de 1963. A CONTAG foi duramente reprimida pelo golpe militar de março de 1964. E a CONTAG é uma expressão da resistência democrática e da luta social do nosso país. Nesse momento que eu recebo a orientação da presidente Dilma para coordenar esta pauta, eu quero também homenagear os 50 anos de luta social da CONTAG e os 50 anos de resistência da CONTAG como símbolo da luta do povo do campo do Brasil. Então, é nesse ambiente que nós abrimos esse processo de negociação e queremos, em maio, concluir. Muito obrigado. A expectativa em relação ao atendimento a essa pauta apresentada. No ano passado, alguma das medidas anunciadas como resposta, como a ANATER, a SUASA, até agora tiveram pouco efeito. Gostaria de saber a sua expectativa em relação ao atendimento e ao andamento dessas medidas anunciadas lá no ano passado. A nossa expectativa, pelo clima que se deu nessa reunião de entrega da pauta e pela forma firme como a presidenta orientou os ministros, nos faz ter certeza de que nós temos muita esperança de avançar bastante nessa pauta, inclusive nesses pontos de ANATER. Porque o ano passado foi anunciado, agora o problema que anunciou e assinou o projeto de lei enviado ao Congresso. Então, passou pela Câmara, passou pelo Senado e foi sancionado agora no final do ano passado. Então, basicamente, o ano passado todo, após o anúncio da ANATER, no grito da TER, no plano Safra, foi basicamente a assinatura do projeto. Então, agora nós já temos o marco regulatório, nós temos a lei. Então, a nossa expectativa realmente é que a ANATER possa entrar em vigor agora nas negociações do grito ou, especialmente, no lançamento do plano Safra. Então, nós estamos com esperança de avançar na ANATER, estamos com esperança de avançar nas políticas do plano Safra, que vocês podem olhar ali, e nós estamos com esperança, Miguel, de, inclusive, avançar nos temas da reforma agrária. Então, a expectativa nossa é uma expectativa boa. Nós vamos negociar duramente. Nós vamos estar aqui, a partir do dia 12 de maio, com mais de 150 lideranças de todo o Brasil. Lideranças que saem do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Amazonas, e nós vamos permanecer 15 dias negociando numa agenda com todos os ministérios. Porque, como eu falei, esta pauta é uma pauta geral de políticas para o campo. A CONTAG lida com muita coisa, a CONTAG lida com tudo que há no campo brasileiro. Vai muito mais além do plano Safra, o que é muito importante. E nós estamos, então, agora trabalhando todo esse processo de articulação e negociação. Evidentemente, que o resultado final vai nos dizer se a gente, quanto nós avançamos. Mas a nossa expectativa é muito positiva. Boa noite, ministro. Na verdade, o senhor disse que muitas dessas questões que estão na pauta já são atendidas, já são programas do governo. Eu queria saber, assim, dentre esses pontos, o que está mais fácil de ser atendido pelo governo? O que seria prioridade? Toda agenda faz parte de um programa que está sendo executado pela presidente Dilma. CONTAG, e é muito claro na sua pauta, na sua fala, busca ampliar os recursos necessários, ampliar estes programas, qualificar estes programas a partir da experiência, na execução dos programas. Nosso compromisso, e essa maioritação clara da presidente Dilma Rousseff, é avançar nessa direção. Se assentamos centenas de milhares de famílias, nós reconhecemos a necessidade de avançarmos no programa da reforma agrária, qualificarmos os nossos assentamentos. A reforma agrária é um conceito muito claro e positivo para o Brasil. Terras que podem produzir para homens e mulheres que querem produzir. E nós queremos avançar nessa direção. E sabemos que temos que avançar nessa direção. Nós achamos que é necessário e possível avançar na universalização dos nossos programas. Os programas de crédito, os programas de assistência técnica, fortalecendo este ambiente, onde todos aqueles que produzem, que querem produzir, recebam apoio, recebam assistência. Nós queremos qualificar ainda mais esse programa inédito no Brasil, que é um programa de habitação rural. Hoje, ontem, nós tínhamos investimento para os animais e não tínhamos para a habitação rural. Hoje, nós temos um programa gigantesco de habitação rural. Nós vamos avançar. Portanto, nós vamos direcionar essa orientação de tal forma que todos esses programas, essas políticas, cresçam e qualifiquem. E, neste diálogo que iniciamos hoje, vamos estabelecendo prioridades, vamos estabelecendo estas agendas. Há uma tarefa importante do Congresso Nacional, o presidente Brock trazia como referência, programas que estão para votação, na Câmara Federal hoje, como programa que permite que o governo, com seus programas, apoie, através do crédito fundiário, a permanência do jovem no campo, criando condições de financiamento, quando da sucessão o jovem que quer ficar na terra possa adquirir do seu irmão a sua parcela na sucessão e, portanto, ficar no campo, esses programas estão hoje para a votação na Câmara. A minha expectativa é a melhor possível. Eu tenho absoluta certeza que sairemos desse processo com programas maiores e melhores, fortalecendo esta agenda que vem construindo o Brasil, que vem diminuindo a desigualdade no país e vem fazendo do país uma grande nação com crescimento econômico, com oferta de alimentos com qualidade, com qualidade de vida e renda no meio rural brasileiro. Eu estou seguro que caminharemos e construiremos esses grandes avanços até o mês de maio. Ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a reforma agrária. Eu sou Viviane Novaes, do programa Globo Rural. Pois não. Os números mostram que houve uma desaceleração na reforma agrária nos últimos anos. E o presidente da CONTAG falou aqui dessa reivindicação de se fazer um terceiro plano nacional de reforma agrária. O que o governo pretende fazer para tentar acelerar, ou o que pretende fazer de maneira geral para resolver esse problema do assentamento da reforma agrária do país? Nós estamos dando continuidade, e a minha responsabilidade como ministro é dar continuidade a esta agenda. O Brasil tem leis e regras claras que limitam e criam possibilidade para a agenda da reforma agrária. E é nesse marco legal que nós trabalhamos. A minha responsabilidade é uma orientação clara para os gestores do INCRA, executores da reforma agrária, da maior eficiência operacional possível. Tudo o que pode ser feito está e será feito para assegurar a maior eficiência e qualidade na agenda da reforma agrária. Significa o maior número possível de famílias que querem trabalhar na terra com a maior qualidade possível nos assentamentos que dispomos. E é essa agenda que nós vamos dar prosseguimento. Estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti